Hoje, sábado, dia 8 de janeiro de 2022. Acabamos de receber essas imagens de um deslizamento que atingiu pelo menos duas embarcações na região dos Quênios, em Capitólio, Minas Gerais. O acidente ocorreu devido às intensas chuvas que caem naquela região desde o início da semana. O corpo de bombeiro Yasamu já está no local. Ainda não obtivemos informações se tem vítimas. Outras informações, em breve, em nosso jornalismo. Legenda Adriana Zanotto